Estamos de volta com o Vale Urgente, sexta-feira, dia 27. Prazer ter você aqui, 27 de dezembro, né? Acabou o ano, mas é hora da gente falar de algo bem importante pra você. Na hora de viajar com a família, com seus filhos, é claro que você sempre coloca um lugarzinho, prepara ali um lugarzinho da bagagem, um lugar dos seus filhos, uma cadeirinha, enfim, pra proteger a sua família. Com a revisão não pode ser diferente, não é verdade? Então você vai aproveitar a promoção de revisão antecipada da Top Car. Pneu aro 13, por exemplo, num preço especial. Pneu aro 14, preço sensacional pra você. Pneu aro 15, a partir de R$ 189,90. Pneu aro 16, um pouco maior, a partir de R$ 199,90. Amortecedor remando faturado. Bom demais, trocou o pneu, tem que trocar o amortecedor também, caso haja necessidade. R$ 29,90 a unidade. É super barato. Tudo parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão ou em 24 vezes no boleto bancário. Não é bom? Claro que é, né? Além disso, você também pode contar com o serviço prêmio de alto nível para o seu carro, viu? A Top Car oferece um consultor especializado em reparos de carros de grandes marcas e, óbvio, com a tecnologia digital moderna pra melhor atender você. Aqui em São José dos Campos, fica na Avenida Andrômeda, número 1245, e você também pode agendar os seus serviços através do WhatsApp que aparece na tela do seu televisor. Top Car, o maior, melhor e mais completo centro automotivo da região. São José dos Campos crescendo e trazendo aqui empresas importantes pra cuidar do seu carro, cuidar da sua vida de uma forma geral. Aproveitando, vamos seguir aqui pra esse bate-papo gostoso com Felício Ramute, prefeito de São José dos Campos. Estamos de volta aqui nessa sexta-feira, né, prefeito? Bom, em termos de segurança, São José dos Campos tornou um ponto de atenção e até de outros países, né? Nós recebemos recentemente aí, né, um pessoal de um outro país pra, ou seja, buscar a nossa tecnologia e implantar lá no país deles. Hoje a tecnologia da Guarda Civil Municipal é uma das melhores. Verdade, Tony. Nós tivemos um grande investimento desde o dia que assumimos na Guarda Civil Municipal. Primeiro, nos homens, né? Equipamos os nossos homens da guarda, contratamos 100 novos guardas que agora fazem parte da equipe, 70 já incorporados à nossa guarda, 30 que ainda estão em treinamento, já já, a partir mais ou menos de março, vão poder atuar e ajudar no apoio à segurança pública. Mas mais do que isso, a gente conseguiu também, através da guarda, ampliar a atuação de todas as forças de segurança com o São José Unida, que eu me reúno com as forças de segurança pra que em conjunto, já que a segurança pública é uma obrigação do Estado, mas a cidade pode e deve ajudar. E foram várias iniciativas que nós fizemos pra ajudar na segurança pública da cidade. O plus na Guarda Civil Municipal, a gente começa falando do armamento, agora com ponto 40, também dos carros elétricos, que é uma novidade, né? O São José sai na frente aí no país todo, né? Se não no mundo, não sei. E o treinamento dos novos guardas também. Tem, inclusive, um vídeo aí. Vamos olhar esse vídeo? Vamos, vamos dar uma olhada. Perfeito. Coloca pra gente ver. Investimentos em tecnologia e inovação, mas principalmente em pessoal, em novos guardas. Isso mesmo, São José dos Campos agora tem 30 novos GCMs, que ingressarão até o final do ano pra engrossar o efetivo da cidade. Entre os vários treinamentos que os novos guardas receberão, estão legislação, defesa pessoal e diversos outros pontos, como operação das novas tecnologias trazidas pra GCM da cidade. Dia 14, agora eles tomaram posse, 30 novos guardas municipais. Vão passar agora um período de cerca de 720 horas de aula, pra depois começarem a trabalhar efetivamente no serviço operacional de rua. Mais ou menos uns seis meses de curso de formação pra completar essa carga horária de 720 horas. Quais são as fases de teste pra se tornar um GCM? É todo um processo. Concurso público, depois a pedidão física, é prova escrita, pedidão física, é exame psicológico. Depois vem pro curso de formação, o curso de formação também tem reprova. Ele tem que ter nota mínima pra ser aprovado no curso de formação. Depois de todo esse treinamento, se tiver apto aí sim, já é GCM, mas aí ele tá efetivamente apto a trabalhar na rua pra ajudar a guarda municipal a prestar um melhor serviço ainda na qualidade do que a gente já vem prestando hoje pros munícipes de São José dos Campos. A visão do nosso prefeito Felício, que mesmo aqui na habilidade estando em queda, ele tá investindo na guarda municipal de São José dos Campos. Já reestruturamos toda a guarda municipal com equipamento, viaturas e o aumento de efetivo. Com esses 30 novos, o nosso efetivo vai passar a ter 366 guardas municipais. O que vem trazendo esse grande destaque pra ela, além da atuação e a boa formação que os guardas estão tendo em instrução, é o investimento que a prefeitura tem dado, o suporte todo que a instituição tem recebido. A gente que tem como referência a nossa guarda civil metropolitana em São Paulo sabe que a guarda de São José é infinitamente superior. O trabalho deles, o respeito da população, a guarda aqui é completamente diferente de lá. Então é uma referência pra gente, né? Entrar na guarda civil municipal, na verdade, é um grande orgulho porque a gente serve a cidade em que a gente cresceu e ama. E o pouco de conhecimento que a gente tem, né? A gente acaba aproveitando pra passar pros novatos aí que estão entrando e também, né? Replicar o conhecimento que foi passado na minha instrução, que eu entrei no ano passado. E aquilo que a gente tem aprendido, a gente costuma, aqui é uma política da GCM, de multiplicar o conhecimento. Parabéns, viu? Fico muito feliz. E junto com essa tecnologia toda, prefeito, tem as lâmpadas LED, né? Sem dúvida. Na cidade toda? É verdade, na segurança, Tony. Essa queda de todos os indicadores, a melhora dos números, não aconteceram à toa. É um trabalho conjunto e a prefeitura ajudando, trocando todas as lâmpadas por LED na cidade inteira. Já são 38 mil pontos que foram trocados. E a queda do roubo de veículos por conta das nossas instalações dos 176 equipamentos, que são os portais eletrônicos de segurança, que a população chama de radares. Os radares, né? É, mas que na verdade tem a função também, né, de ler as placas dos veículos em tempo real. Um milhão de placas, Tony. São lidas todos os dias por esse sistema e em tempo real interligado com a polícia militar. Quando o seu carro é roubado, você liga no 190 e automaticamente a polícia militar começa a rastrear o seu veículo, aumentando muito o resultado em capturar e recuperar esses veículos. O bandido não é bobo. Claro. Ele sabe que cidade que tem essa tecnologia, ele deixa de atuar e vai, infelizmente, ele não deixa de ser bandido, mas ele vai fazer isso em outras cidades. E vai servir de exemplo para as outras cidades que podem copiar essa nossa tecnologia. Ainda falando em tecnologia, tem as câmeras, que aí nós temos agora um leque, né, de espaço para a gente falar e pontuar, né, para a população as novidades importantes e o que essas câmeras podem trazer de benefício. É verdade. Com o resultado dos radares, dos portais eletrônicos de segurança, a gente percebeu que a tecnologia vai ser uma grande aliada para a gente melhorar os nossos indicadores. E, então, assinamos o contrato e agora, a partir de janeiro, nós temos o início das instalações de mil novas câmeras. Vai ser a cidade com o maior número de câmeras por habitante. Será uma câmera para cada 700 habitantes de São José. Câmeras públicas. Mas o mais interessante, Tony, é que elas terão inteligência. Inteligência artificial. Nós vamos ter reconhecimento facial, né, então nós vamos poder reconhecer um bandido do banco de dados da polícia e reconhecer esse bandido. Nós vamos ter leitores de placa para se somar já aos portais eletrônicos e leitores de situação. Assim como num evento, por exemplo, um leitor também inteligente de tumulto, quando começa algum tipo de briga, algum tipo de tumulto, tudo isso para ajudar os operadores do sistema a tomar atitude. E o nosso novo Centro de Segurança e Inteligência, que vai funcionar no Parque Tecnológico, interligando todas as informações para a segurança pública, para a mobilidade urbana e para a defesa civil. Então, muita tecnologia a serviço do cidadão. Muito bem. E não para por aí, viu? Eu vou agora falar um pouquinho dessa promoção importante lá do Vale Sul e a gente volta já já com o prefeito, por gentileza, prefeito. Espero mais um minutinho ali para a gente dar uma dica aqui para o pessoal de casa. Já imaginou você começar o ano de 2020 com um Volvo zero quilômetro na garagem? Que legal, né? O Vale Sul Shopping vai sortear dois Volvo V40 na promoção de Natal. Para você participar é muito fácil. Junte R$ 550,00 em compras de 13 de novembro a 31 de dezembro. E pronto, viu? Já vai concorrer. Lembrando que os cupons são acumulativos durante o período da promoção. O sorteio vai acontecer dia 2 de janeiro. Olha quanto tempo você tem ainda. Então, aproveite, viu? Às 15 horas na praça de evento do Vale Sul Shopping. Vale Sul Shopping, um momento para sempre. Sempre junto com a gente. Muito obrigado a todos vocês aí do Vale Sul. Chama o intervalo que a gente volta já já para continuar falando com o prefeito Felício Ramut.